Foram protocoladas duas novas denúncias contra João de Deus. Uma delas é relacionada aos crimes sexuais. Foram identificadas cinco vítimas de crimes que não prescreveram. Os fatos aconteceram entre março de 2010 e julho de 2016. As vítimas, na época dos fatos, tinham idades que variavam entre 23 e 38 anos. E são mulheres dos estados de São Paulo, quatro delas, e uma delas do estado do Distrito Federal. Por esses casos, João de Deus foi denunciado por estupro de vulnerável. A vulnerabilidade dessas mulheres, o Ministério Público entende que se dá em virtude da situação que elas procuravam a casa. Muitas delas com problemas de saúde delas mesmas, de suas famílias, extremamente debilitadas emocionalmente, acreditando que a última esperança de suas vidas estava depositada ali no senhor João de Faria. No mesmo documento, João de Deus foi indiciado por outros dois crimes. Coação no curso do processo e corrupção ativa de testemunha. Um dos filhos dele, Sandro Teixeira de Oliveira, também foi denunciado pelos mesmos crimes. Essa coação exercida pelos denunciados, tanto o senhor João Teixeira de Faria quanto um de seus filhos, foi exercida por meio de arma de fogo, que estava sendo portada pelo seu filho. E, além disso, além dessa coação, praticada no intuito de fazer com que a testemunha não apenas se calasse acerca dos fatos, como também, de alguma forma, retirasse aquela ocorrência policial, além dessa coação, houve a tentativa de comprar o silêncio dessa testemunha. Os promotores descobriram que, apesar da vítima ter registrado a denúncia contra o médium, o inquérito não foi levado adiante. Um indício de que João de Deus teria uma espécie de blindagem na cidade de Abadiânia. Em um desses casos, uma dessas vítimas, após sofrer os abusos, compareceu à delegacia de polícia de Abadiânia, registrou um boletim de ocorrência, e, no dia seguinte a esse registro da ocorrência, o denunciado já tinha conhecimento do registro dessa ocorrência policial, o que permitiu com que ele coagisse uma testemunha que havia comparecido à delegacia de polícia junto com a vítima noticiante, tendo ido ao encontro dela em um município localizado na região norte do estado de Goiás, onde essa testemunha residia. A outra denúncia protocolada, a quarta contra o médium, diz respeito às armas encontradas na casa de João de Deus. Foram cinco armas, duas com a numeração raspada. A mulher dele, Ana Keila Teixeira, também foi denunciada por posse ilegal de arma de fogo. João de Deus está preso desde o dia 16 de dezembro no núcleo de custódia da penitenciária de Aparecida de Goiânia. Por conta das novas denúncias, os promotores entraram com mais um pedido de prisão. É preciso entender que a existência de um decreto prisional já confirmado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás não retira a necessidade de novas ordens de prisão.